Chama no sucesso, chama no swing Que adrenalina quer nós dois juntinho Não tem mais tédio no nosso caminho Quero rodar o mundo todo com você Do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, T, E, U, feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, T, E, U, feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais E dupla meus amigos A gente adora tomar banho junto E troca ideia de qualquer assunto Sempre tem algo em você pra conhecer É, do seu lado a vida não enjoa Eu me sinto até outra pessoa E essa paixão já não consigo esconder Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, T, E, U, feita pra mim Pra quem gosta de viver Ela não é pra qualquer um M, A, Z, C, T, E, U, feita pra mim Pra quem faz acontecer Ela é demais Ela é demais É, Z, Z, Z É, Z, Z Que dupla, hein Chama Vai É pras cabeças, papai Solta o cheque Que é mais uma que explodiu Se inscreva no canal